Olá, hoje você vai conhecer a estação de trem Sampancras, um lugar bem trendy daqui de Londres, porque Londres é assim, os lugares vão se modificando e vão ficando na moda. Sampancras é um deles, aqui por exemplo atrás de mim tem uma estátua maravilhosa que com ela você tem um bar champanhe ao lado, vários lugares para você esperar enquanto seu trem não parte. E por falar em trem, é daqui que parte o trem para Paris, que é mais atitude gloriosa do que essa, viajar para Paris, daqui de Londres, tomar uma taça de champanhe ali ao lado, enquanto o trem não parte. Romântico e charmoso. Qualquer estação de trem me remete ao romantismo, mas a mais bela das estações que já conheci é esta, a de Sampancras, na cidade de Londres. Os ingleses a chamam de a Catedral das Estações. A estação de Sampancras é da era vitoriana, foi inaugurada no ano de 1868 no estilo gótico. Foi construída para ligar Londres à região central da Inglaterra, mas hoje, através do Canal da Mancha, por um túnel dentro d'água, chega até Bruxelas e Paris. O que poucos sabem é que a estação de Sampancras prima pela arte e pelo romantismo mais do que qualquer outra estação do mundo. A estátua gigantesca do casal se despedindo é só o começo. Que tal chegar com música de piano ao vivo, esperando você? Olha só, aqui tem um piano e é bem a chegada. As pessoas chegam ali internacional, para a gente Paris, Puxela. E aqui tem um piano, para quem quer tocar, qualquer pessoa que saiba, o piano está à disposição. Sempre tem alguém tocando. É muito bacana isso. Você está esperando por alguém? Sim, estou esperando para o meu pai. Para o seu pai? Sim, para os meus pais, acho que. Ah, isso é muito legal. E você quer tocar para eles, certo? Essas são as músicas dele. Ah, sim. Isso é muito legal. Onde eles vêm? Onde você vêm? Belgião. Você é Belgião? É muito legal. Minha grandamada estava Belgião. Onde você é? Sou brasileira. É bom se conhecer. É bom se conhecer. Tchau, aproveite a sua filha. Mas se não fosse por John Benchman, Um poeta inglês, laureado, título de posto mais alto que um poeta pode conquistar, a estação e o hotel Renaissance nem aqui estariam mais. Ele liderou uma campanha ferrenha para a permanência e também reforma do local. E então, pelo reconhecimento, acabou também ganhando uma estátua. Aqui na estação. Amém. I hope you don't mind, I hope you don't mind, that I'm thinking world, how wonderful I feel you're in the world. Thank you so much, thank you so much. Where are you from? From London. All contributions greatly received. You got anything to do? Oh, you're in the meeting. But do you meet him? Well, now and again, now and again, yeah. I'm Nick, this is Adrian. No, we should be, we should be. Nicholas, Adrian, Nick, Nikos. You share or not? No. We share. I'm jobless at the moment. Because I require a guild there, she's waiting for the parents. Oh, no, it's all right, my love. What's your name? I'm Adriana. Adriana from Holland. I'm Adrian. Oh, no. Adrian. I'm Adrian. No, I am Brazilian. Oh, Brazilian. Yes. Como está, tudo bem? Tudo, e você? Fala português? Ah, sou inglês, pequeno, pequeno. Muito, muito, muito. E eu sou de Cyprus. Galizbera de Ganes. Galizbera de Ganes. Galizbera de Ganes. Galá. E Faristopoli. Maragalô, Maragalô. So, eu vou apresentá-los. That's very kind of you. Oh, it's Nick. Nick and Adrian at St. Pancras. St. Pancras. If somebody wants to contract you, it's possible. It's possible. O Firmity, pianista, é de Cyprus, ainda do Chipre. E Adam é inglês e fala um pouco português. Eles fizeram essa confusão toda, mas deram um show para o programa canal Mil Faces do Mundo. Imagine there's no heaven. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Oh, hell. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. Imagine there's no religion too. Imagine all the people living for today. Imagine all the people living for today. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Imagine no possessions. Imagine no possessions. I wonder if you can. Imagine if you are living for today. Learning for nothing. Learning for nothing. A brotherhood. Imagine for nothing. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Imagine que não há posses Eu me pergunto se você pode Sem a necessidade de dar ganância ou fome Uma irmandade dos homens Imagine todas as pessoas Partilhando todo o mundo Bravo! Obrigado muito! Muito obrigado! Obrigado, obrigado! A estação Sampancras é como se fosse um aeroporto Em todas as lojas possíveis Elas ficam inclusive do lado de fora Não do lado da embarcação Mas tem tudo de bom Pra você comprar de última hora Na hora de viajar É um lugar trend Como dizem eles aqui A некоторa qualidade Vamos lá Vamos aqui Vamos lá Amém. O Hotel Renaissance fica acoplado à estação. Ele foi restaurado depois de 138 anos, inaugurado em 2011. Entre tantos títulos que deve receber, que deve ter, sem dúvida alguma, como o hotel mais romântico de Londres, é um título primordial. Além de todos aqueles adjetivos que o Renaissance carrega pela rede. Um dos pontos chaves do Renaissance é o cuidado que ele tem com cada cliente. E aqui é o corredor que, do bar, da estação de trem, você entra diretamente para o hotel. Claro que tem a entrada principal, privada, mas é possível você vir da estação para a entrada do hotel. Um dos hotéis mais respeitáveis e conhecidos, o Renaissance. É impressionante como a arte está presente nos mínimos detalhes. Aliás, o detalhe seria mínimo, mas a arte é espetacular, majestosa. Olha só. Aqui na porta do banheiro não tem como você confundir. Concorda? Olha o tamanho do quadro e que quadro? É para você saber que é a porta do banheiro feminino. E aqui, masculino. Olha o bom. O que é? O que é isso? A perfeição das estátuas pequenas é incrível, você pode notar cada detalhe, desde o nariz, a expressão, os movimentos, você parece que está voltando no passado e vendo um momento de guerra, um momento de trabalho, são várias ilustrações aqui com essas estátuas de ferro, é incrível, incrível o trabalho. Tem um casal aqui bem romântico, como o casal se abraçando em cima, que eles estão se despedindo e ela está com o telefone na mão, ou seja, isso já faz parte dos anos 80. Onde estão as estátuas é conhecido como o ponto de encontro, ou seja, o meeting point. Sampancras Internacional também é a casa da arte mais refinada, oferecida ao público, que passam por elas admirados. Sampancras Internacional É o dia-a-dia da estação de trem. As pessoas cansadas, esperando. Sampancras Internacional Aqui praticamente as pessoas que trabalharam nos metrôs, sem dúvida. Concluo que todos nós somos meros viajantes nesta vida. Estamos passando por ela. O que deixamos são nossas histórias. O que levamos apenas em nossa alma. Nossas vidas nos parecem uma eternidade, mesmo que ainda seja tão rápida. Então por que não viver e deixar viverem? Sendo um presente de Deus, temos então esta obrigação. Vamos viajar, viajar pela vida, viajar para o belo, viajar pelo presente. Fui. 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 Fui.